Hora de voltar ao CT Joaquim Grava, onde a seleção brasileira principal iniciou os trabalhos para os confrontos das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Cadê o repórter Osmar Garrafa? Ele tá lá acompanhando a entrevista coletiva do volante Paulinho e do Zagir Miranda. Nesse momento a entrevista coletiva Michele de Paulinho e Miranda aqui no CT Joaquim Grava. Vamos ouvir. Claro que sabemos da qualidade do adversário, da sua característica, da sua filosofia de jogo, mas chegarmos lá e colocar o nosso padrão de jogo, temos tudo pra conseguir um grande resultado. O Renato disse hoje pra gente que de repente vai ser um jogo semelhante àquele do Equador, que foi o primeiro da chegada do Tite. De repente vai ter que jogar um pouquinho mais pra trás, de repente tem que sofrer um pouco no jogo. É isso mesmo? Até porque o Uruguai não perde em casa desde 2010. Bom, eu acho que vai ser um jogo muito truncado, né? E se nós tivermos que talvez ter um pouco mais de atenção na parte ali de trás, nós sabemos que queremos enfrentar uma pequena pressão, uma grande pressão, depende do nosso comportamento dentro do campo, mas a gente vem treinando e trabalhando pras situações. Mas eu acho que tem que ter uma cabeça boa, uma tranquilidade, concentração, principalmente no início da partida, onde eles podem nos pressionar um pouco mais. Paulinho, boa noite. Claro que você, ex-corintiano, os jogadores que passaram pelo Corinthians, o Tite, estão sendo quase que sistematicamente perguntados sobre voltar aqui ao CT e tal. Mas não só o CT, o ambiente, quando você vê todos esses jogadores reunidos, Gil, Renato Augusto, o Edu Gaspar, o Kleber Xavier, o Silvinho, te dá mesmo uma espécie de flashback, te volta as memórias da sua passagem pelo clube? Como é que você lida com isso? Bom, todas essas pessoas tiveram uma história muito bacana aqui no Corinthians. E é claro que ficamos felizes por estar retornando, estar novamente no centro de treinamento do Corinthians. Falando particularmente, foi um clube que me deu a oportunidade e a chance de ter grandes conquistas aqui dentro. Então é sempre bom rever os funcionários, as pessoas que aqui estão hoje, que tive o prazer e o privilégio de trabalhar junto com eles. E me sinto honrado e feliz. Claro que quando estamos aí reunidos, aquele bate-papo dos velhos tempos, acho que isso é importante no futebol também. Paulinho, aqui à sua esquerda. Bem? Bem. Paulinho, antigamente nas coletivas da seleção o foco era sempre o Neymar, praticamente todas as perguntas. Hoje a gente vê que tem bastante do Tite. Isso para o jogador é bom, de certa forma? Essa barreira talvez que o Tite faça para os jogadores terem tranquilidade dentro de campo, para vocês é bom esse tipo de coisa? Bom, acho que vocês vêm observando o trabalho que vem sendo feito. E, professor, como eu falei, o professor Tite passando todas as orientações, informações para nós. E eu acho que todos nós, cada um tem uma responsabilidade grande, assim como o Neymar, assim como, enfim, todos. E o professor Tite sempre nos passa algumas orientações para que a gente sempre esteja ligado em algumas coisas, né? E não só o Neymar, mas eu acho que todos nós aqui temos uma responsabilidade muito grande. Paulinho, aqui na sua direita. Boa noite. Quando você foi convocado pela primeira vez, muita gente questionou pelo fato de jogar na China. Passados alguns meses já, desde aquela primeira convocação, com a seleção muito bem, você é titular absoluto. Hoje em dia, do time, ninguém mais questiona a sua... Não, não é absoluto. Tudo bem, então... Por enquanto, continua como titular. E ninguém mais questiona a sua participação na seleção. Você, o Renato, o Gil, vocês têm que fazer algo a mais para estarem na seleção? E aí, quando eu falo algo a mais, é o treinamento a mais na China, com preparador físico próprio, chegar antes dos companheiros aqui na seleção brasileira, na comparação, por exemplo, com o Miranda, que atua no futebol europeu. Bom, quando eu ouvi a minha transferência para a China, eu já sabia que ia haver esses questionamentos. E a questão de preparação, eu acho que, como na China, para uma semana antes, futebol europeu, então, não dá para você ter uma parada e ficar cinco, seis dias sem trabalhar, sem treinar. Isso aí, se acontecesse em qualquer lugar do mundo, é impossível você ficar tanto tempo parado. E a gente vem fazendo o nosso trabalho, com nossos preparadores físicos, nossos trabalhos antes de apresentar na seleção, e isso vem sendo importante para nós. Houve desconfiança, mas cada um de nós sabíamos a nossa capacidade, o nosso potencial. E a certeza de uma coisa, é que estamos aqui porque merecemos. Então, esperamos fazer, mais uma vez, o grande trabalho para que possamos retornar. Paulinho, boa noite. Bom, vocês estão vendo aí a entrevista. O Garrafa está perguntando, né, agora para o Paulinho. Vamos voltar? Volta lá, João. E qual seleção que perde mais? Dois grandes jogadores. Gabriel Jesus, vivendo, né, agora, depois, antes dessa lesão aí, um grande momento espetacular. E perdemos. O professor Tite convocou, quem está aqui hoje, tenho certeza que vai dar conta do recado. E o Soares também é um grande jogador e acho que tenho certeza que ele vai fazer falta para a seleção uruguaia. Mas eu acho que o momento é de pensar quem foi convocado aqui, Diego Souza, enfim, quem o professor Tite convocou, os atacantes, em fazer um grande trabalho. Mas uma perda muito grande para nós, o Gabriel Jesus. Está certo, vocês estão vendo aí a entrevista coletiva da seleção brasileira. Paulinho falando com o nosso repórter Osmar Garrafa, que está ao vivo lá. E aí